Até onde vai o teu amor Será que tens um fim E onde foi que começou O teu amor por mim Antes do início Tu já eras o amor E esse amor que não tem fim Naquela cruz me eternizou O céu tem uma altura E o fundo do mar tem fim Mas não haverá limites Nesse teu amor por mim De eternidade em eternidade Deus me ama Deus me ama De eternidade em eternidade Deus me ama Deus me ama Antes do início Tu já eras o amor E esse amor que não tem fim Naquela cruz me eternizou O céu tem uma altura E o fundo do mar tem fim E o fundo do mar tem fim Mas não haverá limites Deus me ama Em eternidade em eternidade Deus me ama Deus me ama E não me amas mais por tudo que já acertei E nem me amas mais por tudo que já acertei E nem me amas menos pelas vezes que errei Antes do início Antes do início até depois do fim E nem me amas mais por tudo que já acertei Do teu amor Do teu amor Do teu amor Do teu amor De eternidade em eternidade Deus me ama Deus me ama De eternidade em eternidade Deus me ama Deus me ama Deus me ama Deus me ama